Entramos num calendário de morte, estamos com dificuldades extremas e vamos tentar pontuar jogo a jogo. O primeiro adversário é Coimero, o adversário de hoje. Jogamos fora de casa e ele nos últimos 5 jogos ganhou os 5, ganhou os 5. O plantel dele é semelhante ao nosso, vale apenas 20 milhões a mais, o que na prática isso são trocos, o plantel é igual ao nosso. Tem a vantagem de ter a moral a 100%, tem a vantagem de ter a condição a 100% porque ele não jogou ontem na Copa. Portanto, tem essas duas vantagens juntando à vantagem de jogar em casa. Resta-nos uma tarefa difícil. Meus caros, vamos jogar em 5-2-3, uma tática repetida do jogo da Copa. Jogámos assim contra o Paulo Romero, mas com os suplentes. Hoje vou jogar com esta tática, com os titulares. Vamos ver como ela corre. Que seja um ótimo jogo, um abraço ao Coimero e que a gente tenha um bocadinho de sorte, que estamos a precisar dela. Vamos jogar. Hoje não ativámos o bónus de nacionalidade e estamos com alguns jogadores fora de posição. Isso são desvantagens. Comprámos mais um de defesa e estamos a jogar com o Diogo Dalot cansadíssimo. Isto são alguns problemas que nós temos. No entanto, nos parâmetros gerais, a nossa equipa está relativamente... Está forte. Está forte. Boa. Eles falharam agora aqui a primeira grande ocasião. Eles estão a jogar melhor, com mais rematos, mais perigo. Cartão amarelo aqui para eles. É o segundo amarelo do jogo para eles. Ataque rápido. Atenção. Perigosíssimo. Wolfram. Boa. Ora equipa. 33 minutos, mantém-se o 0-0. Chegamos ao intervalo com o 0-0. Para já é um bom resultado. Isto está a ser como a gente esperava. O Cuimero está à nossa frente. E é logo a abrir a segunda parte. Atenção a esta oportunidade. Boa. Falhou. Vamos equipa. Ainda não aparecemos no jogo. Bola oposta. Temos aqui um dos nossos primeiros rematos. Mas sem perigo sequer. Lá Minha Mal está completamente escondida. Atenção a Schuberte. Boa. Mantém-se o 0-0. Mas eles estão muito fortes, mal visto. Parece quase uma questão de tempo até sofrer. Vamos, Mbappé. É a nossa oportunidade. Ih, caraças. Foi logo para o Kili Mbappé. Eu queria que fosse para o Lá Minha Mal. Aí, gol deles. 1-0. Estamos a perder. Estamos a perder aos 61 minutos. Paciência, mal. Até assim a vida. Jamal Muziala pode responder. Anda lá, Jamal. Precisa-me de ti. Golou. O Iguala. Vamos equipa. Vamos. Muziala. Bora. Parece-me uma Gia... Agora é o Lá Minha Mal. Vamos a isso, Lá Minha. Ih, caraças. Cartão amarelo. Substituição para eles. Para já nós não temos substituições, ainda bem. Ih, atenção a Lambert. Aos 80 minutos. Boa. 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 Termina o jogo empatado. Epá, é um bom resultado para nós. Jogo muito duro. Empatezinho aqui tirado a ferros. O que fora de casa acaba por ser positivo. Empatamos a 1. Portanto, acertámos nas táticas e início de tudo. Portanto, 12 remates a 6. Jogo na mesma desequilibrada. Ele arriscou muito. Atenção. O Cuimero podia ter saído daqui com expulsões. Ele arriscou. Dureza extrema. Com o árbitro. Laranja. Foi muito arriscado. Bom, passámos então este jogo com um empatezinho. Vamos aos resultados já. Já. E à classificação. Portanto, Miguel Legend ganha 3 a 0. O Zé Ticareza. Portanto, dá para perceber a dificuldade de jogar fora. Jogar fora é muito complicado. Aqui, ó Medinas, ganha 3 a 2. Ó Thiago, ó S&M. O BAP Online a ganhar. Ó CPN. O CPN, um jogo equilibrado. O BAP Online, mesmo perdendo para a Copa, para a Taça, ganha o CPN. Isto é surpreendente. O CPN não está em boa forma. O BAP Online a conseguir uma vitória importantíssima no caminho do título. Paulo Romero também a ganhar. A jogar também em casa. A expulsão também aos 76 pode ter prejudicado. Mas é um domínio total do Paulo. Rodrigo Rama a perder em casa. 2-0 com o Porsche. Bom resultado aqui para o Porsche. O Pinto Blue a perder com o Johnny fora. Grande resultado do Johnny no jogo. Equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Ora, o Cuímer empata connosco. O Cascão ganha fora ao Masbah. Grande resultado. 5 remates a 5. Também 5-2-3, que é a tática da moda. O Jorge a ganhar ao Rodrigo 3 a 1. A dominar o jogo. Temos o Nobody a ganhar ao Diogo Cardoso. Grande vitória do Nobody. Portanto, o Fez Ante a ganhar fora ao Red Player One. Ai, que sorte. Que sorte. Bem, o Red Player One tem feito, desde que chegou, duas vitórias. Ele substituiu o DF Pernas. Convidado especial. E o Red Player One apareceu nesta liga muito forte. E começou também muito forte. Até que, não sei se foi por causa desta lesão. Alguma coisa foi. Porque massacrou o Fez Ante e perdeu 3-1. Isto é puro azar. Mas, ora bem. E o último jogo. Simões a ganhar ao Lófoda. Ao Tiago. Num jogo também super equilibrado. Super, super equilibrado. Meus amigos, está assim a classificação. Paulo Romero e Bapa Online ali muito perto. Cascão também fortíssimo na liga. Portanto, com o Imero a perder pontos. Ele estava também na luta a perder pontos aqui connosco. Fora de casa era impossível a gente pedir mais do que o que tivemos. Foi um belo jogo da nossa equipa. E a seguir, amanhã, vamos jogar com este. Miguel Legend. Vai ser um duel duríssimo. Vamos jogar na nossa casa com o Miguel. O Miguel tem um plantel ainda mais forte do que o nosso. E tem também nacionalidade espanhola. Mas ele tem os melhores jogadores espanhóis em termos de idade. 19, 19, 19. Portanto, tem muitos jovens na defesa. Eu gostava muito de ter esta defesa. A nossa equipa está com algumas debilidades. E ainda por cima o Salibas. E o nosso suspendeu-se. Funnings. Péssima notícia, malta. Péssima notícia. Temos três jogadores à venda. Vamos pôr, então, o quarto. Péssima notícia. Que porcaria. À vendemos agora um jogador. Temos 27 milhões. Tínhamos menos. Ficamos, assim, com 35 milhões em caixa. É pá, mas a defesa está muito a fraquinha. Os defesas deles têm mais 10 pontos que os nossos. Nós temos muitos, mas estão fracos. Ainda por cima o jogador que fica suspenso é precisamente um jogador que está fresco. Devia ser um destes dois. Mas pronto. Ainda por cima é o melhor. Enfim, precisamos de mais opções. Estamos muito limitados. Estamos mesmo muito limitados para o topo da tabela. Atenção, estamos a falar de um ponto de comparação para estarmos a disputar o topo da tabela. Está complicadíssimo. Bom, o Caicedo não está a ser vendido. Vou treinar-o. Aqui quem vou treinar é... Poderia treinar o Danilo, até 100. Pode ser. Ele vai jogar amanhã porque o Dalot está cansado. Aqui vou continuar a treinar o melhor guarda-redes. Vai ser muito difícil. Vamos jogar com o Miguel. Mas estamos de uma boa forma. Atenção. Empate. Três vitórias e um empate. Estamos numa boa sequência de cinco jogos. Isto fez-nos subir um bocadinho. Hoje mantivemos o sexto lugar. No entanto, o Miguel Legend ultrapassa-nos. Mas Zé Tigreza desce para baixo. Grande campeonato, malta. Grande modo de carreira. Está super rinhido. Está mesmo super rinhido. Veremos o que é que isto nos reserva. O futuro desta competição. Bem, vamos dar um saltinho no episódiozinho de ontem. Bem, foi dia de Beifica. Não sei se alguém falou sobre isso nos comentários. Vamos lê-los. Ora bem, vamos começar pelo início. Maurício diz-nos... Oh Santana, Copa é importante. Poderia ter poupado ontem contra mim. E hoje ter jogado... E hoje ter passado e tido o Laminia à mala 100% para a Copa. Maurício é o mais bar. Ele, nos jogantes do jogo da Copa, conseguimos uma vitória difícil com ele. Conseguimos ganhar pela margem mínima. Ele diz que poupou ontem no jogo contra você. Portanto, poupou contra nós. Precisava de focar a 100% na Copa. Ainda bem que venci com propriedade hoje. E estamos nos quartos de final. Muito bem. Parabéns pela vitória contra mim na Liga. Quase seguro o empate. Rises. É verdade. Ontem foi o aniversário do meu filho. Dois aninhos dele. E ainda não tive tempo de comentar o vídeo de ontem. Antes de gravar esse hoje. Manda um abraço para ele. Enfim, que venha os quartos de final da Copa. Já não tenho chance de ganhar o título na Liga. Vamos com força máxima em busca desse título na Copa. E terminar na melhor posição possível na Liga. Abraços e boa sorte. Grande abraço aqui ao Maurício. Parabéns ao teu filho. Um grande abraço para ele também. Dois aninhos. A minha filhota tem oito meses. Portanto, não é assim tanta distância. E é giro termos uma miúda em casa. Ora bem. Força aí também na Copa para dares o teu melhor. Quanto ao poupar o Lá Minha Amal. Eu preferi poupar na Copa porque o campeonato tem que ser a prioridade. O campeonato é sempre a prioridade. E não se esqueçam que o vencedor da Copa tem bilhete garantido para entrar no próximo modo carreira. E eu já participo nos modos carreira todos porque sou o locutor. Portanto, o prémio da Copa a mim não me diz nada. Eu quero é ganhar o campeonato, mas está muito complicado. Este ano também não me parece que vá para nós. Ora bem. Temos o PandaBS a dizer. Posso sim, Santana. Usei pressão 32. Já não me lembro a que é que ele se refere. Coloquei estilo de jogo. Ah, já percebi. Eu lembro-me de ter perguntado a tática a este treinador. Portanto, o Panda a ceder-nos aqui a tática. Portanto, ele diz que jogou num 4-5-1 com pressão a 32. Estilo de jogo no nível 6. Com posse de bola a 52. Mas foi um jogo bastante equilibrado. Consegui fazer o golo e segurar a partida. Parabéns. Tática interessante. Parabéns pela ousadia. E parabéns pela vitória. É uma tática bastante defensiva. Com sexto do ultra-defensivo. Ia sacar uma vitória contra um adversário que, como ele disse ontem, era mais forte. Ora, o Fezante diz-nos. Olá a todos. Grande jogo. Amigo Cascão na taça. Quanto a mim, infelizmente, acho que já estou velho para o jogo. Peço desculpas aos brasileiros pela minha prestação. Mas, pelo menos, ainda tem o Maurício, o Masbah, para torcerem. Ele, certamente, tem mais perspetivas na liga. Abraços e continuação de bons jogos. O Maurício, que é o Masbah, diz, triste pela sua eliminação, companheiro, obrigado pelo apoio. Entra faltando um dia e poucas horas para o começo da liga. Me fez começar com um plantel bastante inferior. Ele entrou um bocadinho mais tarde. Mas, pronto, ele diz que vai tentar terminar no top 10. Portanto, estes dois treinadores são brasileiros e são os únicos brasileiros neste modo de carreira. Normalmente, nós temos sempre muitos brasileiros, mas, por algum motivo, o sorteio editou estes participantes. E o Fez Ante era, e é sempre, um dos candidatos ao título. Só que teve mal. Teve mal e não se está a safar. Tem oito derrotas em 15 jogos e sete vitórias. Falta-lhe empates. Estes jogos podiam se transformar em vitórias. Mas, o modo de carreira é super equilibrado e, com um bom momento de forma, dá para chegar lá acima. E, um mau momento de forma, mete-nos cá para baixo. Isto é a lei do modo de carreira. Infelizmente, é muito, muito difícil. Muito difícil. Ora, o nosso amigo Mr. Fénix diz, Boas, aqui o King Mr. Fénix, rei do 424. Santana, o que dizes das novas regras das crianças não usarem telemóveis na escola? Os que jogam OSM não poderão meter a equipa. Mr. Fénix, eu não sei se essas regras estão aplicadas ao país inteiro. Eu acho que é só algumas escolas que aderiram. No entanto, eu não acho mal. Não acho mal. Os telemóveis são algo que faz perder o foco. Acho que é bom as crianças viverem a vida. Viverem a vida e falarem com os colegas. E descobrirem as coisas boas da vida, entre aspas. Que não passam pelos telemóveis. Portanto, não passam pelos telemóveis. Eu percebo que há jogos giros para jogar no telemóvel. E no intervalo pode ser giro. Mas ganham mais em arranjar outras brincadeiras. E se calhar se estão habituados a isso, pode ser estranho. Porque vão ficar um bocado sem saber o que fazer. Mas a longo prazo vai ser mais giro. Para essas crianças e quem tem filhos nessas situações. Aproveite esta oportunidade que a escola dá aos filhos. Para eles se desenvolverem de formas que se calhar nunca iriam se desenvolver. Se esta medida não fosse para a frente. Eu não sei se essa medida foi mesmo para toda a gente. Eu acho que não. Sinceramente acho que só algumas escolas é que aderiram. Se eu fosse diretor de uma escola, provavelmente fazia o mesmo. Acho que proibia. E acho que mesmo os tablets... Não sei se também proibiram tablets durante as aulas. Mas acho que seria útil moderar o uso dos tablets. Portanto, eu acho que também seria útil uniformizar os livros de escola. Por exemplo, neste momento nós temos um esquema de livros escolares. Onde há várias disciplinas. E cada disciplina tem o seu livro. Na minha opinião, isso é um modelo errado. Eu acho que o modelo certo seria... Porquê? Por causa do peso da coluna. Eu tenho problemas de coluna e quem sabe se foi por causa disso. Eu não sei. Mas de facto não faz bem aos miúdos carregarem tanto peso nas mochilas da escola. Portanto, quem tem miúdos na escola, tenha muita atenção. Arranje boas mochilas. Não poupe dinheiro. Não é por gastar, em vez de 20 euros, gastar 60 ou 70 uma vez. E uma mochila dura 10 anos. Mas vale esse gasto porque, no fundo, a vida futura desse ser humano vai estar um bocado influenciada por este peso que vai ter todos os dias quando vai para as aulas. As coisas parecem pequenas, mas têm resultados gigantes a longo prazo. Quanto aos livros. Eu acho que devia haver um livro... Isto é um modelo que eu acabei de inventar. Estou só a pensar nisto agora. Nunca tinha pensado nisto. Mas poderia haver, por exemplo, um livro com vários capítulos. Portanto, vários livros. Imagina, hoje há 10 livros para 10 disciplinas. E, em vez de haver 10 livros para 10 disciplinas, havia 10 livros para todas as disciplinas. Ou seja, o primeiro livro seria a primeira matéria de todas as disciplinas. Havia um separador com cores, com todas as disciplinas que dão na escola. E os livros teriam, então, as matérias do primeiro mês de aulas. Imagina, o primeiro mês de aulas está programado os alunos aprenderem o que está no primeiro livro. No segundo mês, o segundo livro. E assim se fazia e os alunos só precisavam de levar um livro para a escola. Há quem fale dos tablets. Enfim, os tablets têm também outros tipos de problemas. Não é só vantagens. Têm problemas bastante significativos para o desenvolvimento dos miúdos também. E esta poderia ser uma solução. Estou a dar ideias vagas. Mas, em relação à proibição concreta dos telemóveis, eu acho bem que sejam proibidos. E quanto menos ecrãs, melhor. Ora bem, o Luís Hazard diz, Boa Santana, esse aí é o irmão do Kylian Mbappé. Ontem jogámos contra o Mbappé e eu estranhei, porque estavam dois Mbappés a jogar um contra o outro. Ele atualmente joga no Lilo. Antes de se transferir para o Lilo, ele jogava no Paris Saint-Germain junto com o Kylian Mbappé. Muito interessante. E agora foi para o Lilo. Boa Santana, como vai tudo? Relativamente a esta Liga VIP, foi por criar ligas numa margem de tempo. Ok, eu também tenho esse convite. Follow the leader. Bons jogos a todos. Neste modo de carreira, ficas no mínimo no top 3. Eu gostava, mas não é fácil. My friend, obrigado. Ele explicou-nos uma questão. Nós ganhámos um bilhete para a Liga VIP e eu não sabia porquê. Sugeri várias coisas, porque dá para ganhar bilhetes por vários motivos. Mas realmente está aqui o título Follow the Leader. E pelos vistos foi por ter criado uma liga. Quem criou ligas num determinado período de tempo, pelos vistos, ganhou este bilhete para a Liga VIP. Interessante. Olha, se calhar até foi por criar várias ligas. Criar ligas, exatamente. Porque eu não criei só uma, criei mais do que uma. Se calhar foi por isso. Like, gente. Abraços. Um abraço aqui para o Anderson. Para o Anderson. O Tani. O DG Zin diz. Boas. Perdi ontem contra o Flamengo 1-0. Mas com a equipa toda desfalcada. Porque eu adormeci e deixei os jogadores no treino. Espero que tenhas um bom fim de semana. Que aproveites muito com a tua filha, mulher. Boa sorte para o modo de carreira. Um abraço também ao DG Zin. Obrigado pela mensagem. Ora, o Goncas diz. Boas, Santana. Relativamente aos convites para a Liga VIP, recebes também convites se marcares 10 golos num jogo. Ok. Interessante também, não é? Recebi um convite VIP ontem, onde todos os treinadores convidados tinham ganho um jogo por 10 golos marcados. Interessante. Muito interessante também. Há várias formas de ganhar bilhetes para a Liga VIP. I'm Joe Wayne diz-nos. Boa noite, Santana. Voltei ao OSM, tirei algumas ideias do 4-5-1 do teu último vídeo sobre essa tática. Tenho corrido meia, mas no final dos jogos aparece. A meu ver, a equipa jogou com um estilo demasiado defensivo. Não era necessário frente a um adversário mais fraco. Será que tenho de mudar o estilo para equilibrado? Bom fim de semana. É assim. Poderás fazer isso. O 4-5-1 é uma tática normalmente utilizada quando tu és igual ou inferior ou adversário. Essa mensagem está a aparecer porque tu estás a defrontar adversários mais fracos que tu. Significativamente mais fracos do que tu. E é por isso que aparece a mensagem. Mas se estiveres a ganhar, está tudo bem. Portanto, está tranquilo em relação a isso. João Fernandes, olá Santana. Podes dizer qual foi a oferta que fizeste para ter tantos Boss Coins? Neste momento já não existe. Outra coisa, porquê é que não marcas um encontro com inscritos? E para finalizar, quando vens a Braga? João Fernandes, vou a Braga na sexta-feira. Não estou a brincar. Eu acho que não tinha falado nisto, mas por acaso é uma coincidência. Vou a Braga esta sexta-feira. Não vou dar com ninguém, não posso marcar encontros. Peço desculpa por isso, mas vou dar em Braga na sexta-feira. Eu trabalho em política, vai ver o congresso do PSD. Portanto, irei estar lá dentro do congresso do PSD a trabalhar. Ora bem, Pedro, Santana, o que achaste do jogo do Benfica? Estava à espera desta pergunta, apesar de ter sido feita há 8 horas. Já costumas gravar os vídeos de noite. É assim, foi muito interessante. Não sei se mais alguém vai perguntar sobre o Benfica, se não. Eu acho que não. Eu vou deixar esta pergunta para o fim, vá. Red Player One diz, boas, essas transferências está difícil. Não vendo ninguém há dois dias, inacreditável. É como eu. Eu também estou a vender muito poucochinho. Agora, por acaso, vendi um jogador, mas é sempre jogadores muito baratos. Medo jogadores quase ao mínimo e não sai nada. Enfim, está muito complicado de vender, é verdade. Olá, Santana. Sou o Rei Alves. Tu está fazendo nacionalidade espanhola. Procura pelo ponto a esquerdo Nico Williams. Ele é espanhol, é verdade. Nico Williams poderia ser uma opção. Eu não ligo muito a nomes, eu quero é jogadores. Mas o meu problema agora não é o nome dos jogadores, nem encontrar jogadores. Porque isso vou encontrar sempre. O problema é arranjar dinheiro. Isso é que é o problema. Neste momento estamos com dificuldades a arranjar dinheiro. O Nuno Lopes diz que são os irmãos Mbappé. O Santana pensava que era o autogolo do Mbappé. O Rubén Ferreira diz que se fores procurar o teu nome, já não encontras. Finalmente pode mudar. Abraço. Se fores procurar o meu nome. É verdade. O Rubén Ferreira diz que finalmente mudou o nome. Mas como é que é o nome dele agora? Será que ele está lá no grupo? Aqui está o Rubén, encontrei-o. Portanto, agora chama-se Rubén F22. Sim, senhor. Ele tinha um nome muito estranho. O GF. Bem, ele tinha o nome GF. Era o nome que foi mesmo escrito ao calhas e agora já tem o nome de gente. Já tem o nome de gente. Um abraço aqui para o Rubén. Ora, o Grow3R Freedom diz. Sou brasileiro e estou procurando uma liga competitiva. Comecei há umas semanas e não encontro. Boas ligas. Alguém me dá uma força? Força aí. Grow Freedom. Como eu tenho dito em vários episódios, aqui em cima tens o nosso Discord. Ok? Clicas aqui no link. Neste caso não dá para clicar, mas copias. Faças copiar e colas. Copias o link e está feito, malta. Tens lá um tópico que diz recrutamento para ligas. Tens lá outro que diz recrutamento para grupos. E é uma ótima oportunidade. Bem, falando do Benfica e vou terminar o vídeo nisso. O Benfica ganha 4 a 1 ao Santa Clara. É uma boa vitória. Podem falar de algum lance polémico. Na minha opinião, o segundo golo é originário de uma falta. Penso que é o segundo ou é o primeiro. Já não me lembro se é o segundo ou se é o primeiro. Mas é um golo importante. Ou é o segundo ou é o primeiro. O Otámendi faz uma falta. Portanto, ele rasga o tendão ao adversário. Portanto, devia ser marcado pelo vídeo-árbitro. Embora, em termos de repetição, não se perceba bem a falta. Porque é normal não se perceber. Porque o futebol tem muitos contactos que são quase imperceptíveis. Mas o jogador não sofreu a si próprio. Ele rasgou o tendão e pronto, rasgou a meia também. Portanto, houve ali uma falta. O Otámendi toca, não é como o comentador diz, não toca primeiro na bola e depois no jogador. Não, ele toca na bola e no jogador ao mesmo tempo. E isso faz com que haja esse problema no tendão do jogador. E na minha opinião, era golo para ser anulado. E acho que o árbitro deveria ter parado o jogo mais cedo e não deixado a jogada correr. Acredito que o Benfica ganhava na mesma facilmente. Mas tenho gosto em ver o Benfica outra vez contente, feliz. Animado, motivado, empolgado, com jogadores felizes, com jogadores que se querem mostrar. E com um treinador que está a empolgar os adeptos. É um treinador que, enfim, o Bruno Lange tem esta questão de ser algo teatral. Ele é uma pessoa que puxa pelo estádio. Tem conferências de imprensa, também algo extravagantes às vezes. E ele é uma pessoa muito teatral. Portanto, a gente, como diz o filósofo, a gente está no teatro da vida. E ele sabe viver isso. E isso pode ser algo positivo. Pode ser algo positivo. Quando corre bem, será sempre positivo. Quando corre mal, pode parecer parvo. Mas pronto, é a vida. É a lei da vida. Mas gostei de ver, finalmente, o Benfica com um treinador português. Finalmente, o Benfica a fazer as 5 substituições. Na minha opinião, ainda pode ser mais cedo as substituições. Quanto ao jogo do Benfica em si, é uma vitória mais do que justa. Gostei de ver um jogador que jogou comigo. O João, não sei das quantas, o João Costa. Acho que é o João Costa, o avançado de Santa Clara. Jogou comigo alguns jogos num torneio aqui da Almada. E ele jogou bem. No torneio houve um jogo que ganhámos uns 11 a 2. E o homem marcou 9 golos. Era o nosso avançado. Eu jogava à central. E ele era o único jogador em competição a participar no torneio. Portanto, ele estava melhor fisicamente do que qualquer um de nós. E jogou bastante bem. Participou connosco em 2 ou 3 jogos. Gostei de o ver a entrar como suplente utilizado do Santa Clara. Embora não tenha tocado praticamente na bola. Porque o Benfica já estava numa fase forte. E o jogo já estava arrumado. Por outro lado, o Florentino fez um jogo infeliz. Apesar do gol que lhe dá um alento. Mas realmente o Florentino está a falhar muito espaço. E os desarmes hoje não estiveram tão bem. Provavelmente fruto de algum nervosismo. Com algum nervosismo. Porque há uma situação psicológica que também pode afetar o Florentino. E eu espero que não. Ele com o Schmidt já estava a ganhar confiança. Portanto, tinha um processo de evolução. E agora com o Laje ele pode sentir que está a voltar atrás. Aos tempos em que ele era jogador do Laje. E pode sentir ainda o menino que era. Ele já não é um menino. Já é um jogador com mais experiência. E precisa de uns jogos para voltar a ter essa experiência. E eu acho bem que o Bruno Laje. Mesmo vendo ele a fazer um mau jogo. Apesar do golo. Manteve-o em campo. Manteve-o em campo. Manteve-o em campo. Eu gostei bastante dessa atitude. O Atamendi cometeu um erro gravíssimo. Mas também fruto desse nervosismo inicial de ser tudo novo. Ele não estava ainda 100% focado no jogo. E pronto. Aspeto muito positivo para o novo reforço também. O Aro Goku. Faz um gol com gesto técnico absolutamente incrível. E gostei de ver o Benfica tão forte em casa. Porque perante os nossos adeptos. O Benfica é sempre favorito. Contra qualquer equipa. E hoje sentiu-se o poder dos adeptos. E os jogadores a buscarem essa energia. Portanto é isto. Acho que prevê o Benfica mais forte. Cada vez mais forte. O Bruno Laje. Espero que jogue pelo seguro. Espero que continue corajoso. A ir rodando a equipa. Gostei dele ter tirado o Di Maria aos 70 minutos. Porque tinha sido um hábito o Di Maria jogar sempre os 90. E ele realmente não tem condição física para jogar os 90 minutos. E acho que fez muito bem isso aí. E pronto. Agora é dar continuidade. Eu fiquei feliz. Gostei bastante do jogo. Achei que agora é um novo passo para o Rui Costa. Em relação ao Rui Costa. Eu gostava de falar um bocadinho também sobre isso. Já estive a ver a entrevista do Luís Filipe Vieira. Vamos ver nos próximos dias. Se eu consigo gravar um videozinho exclusivo lá para o Patreon. Um abraço, maltinho. Obrigado a todos. Até amanhã. Obrigado por estares aqui. Deixe um like. No vídeo. E subscreve o canal.